Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Pessoal, já chega deixando seu likeão e inscreva-se no nosso canal pra não perder nenhuma novidade, combinado, gente? Pessoal, nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu com as coisas deixadas pela Marília Mendonça. Uma das coisas, gente, uma coisa que é muito marcante pra um artista, né, pessoal, é o busão, o ônibus que roda aí pelo Brasil inteiro, aí vai nas casas de shows, não é verdade? Desde o começo da carreira, gente, a Marília Mendonça usou quatro ônibus, pessoal. Teve esse primeiro aqui, vocês veem aí que não tem nem muita imagem dele, né? Foi no ano de 2016 que ela pegou esse ônibus, alugou, da empresa Aguaçutur. Esse ônibus, pessoal, também foi alugado pra alguns artistas, olha só. Teve esse segundo ônibus aqui também alugado pela empresa Catedral ali pra Marília Mendonça. Esse ônibus também chegou a ser alugado pra outros artistas. Olha que curioso, esse ônibus, gente, ele tinha um violão de verdade na parte traseira, ali na grade do motor. Tinha até uma homenagem pra Chapecoense, pessoal, ali atrás. Muitos artistas, pessoal, preferem alugar o ônibus, né? Hoje em dia é comum as pessoas alugarem carros, alugarem aí ônibus também, né? Depois de março de 2019, pessoal, a Marília Mendonça pegou um outro ônibus, fabricado no ano de 2015. Esses ônibus aí, gente, de artistas, né, eles custam em média acima de 700 mil reais. É muito dinheiro, hein? E ele também, gente, é da empresa Catedral e fazia a rota de passageiros aí pelo Brasil. Por dentro, esse ônibus aí, 2015, é mais confortável, né? Em cima ele tinha poltronas duplas, tipo leito, e também poltronas individuais, leito cama, pessoal. Antes desse ônibus ser alugado pela Marília, ele já tinha sido alugado pra dupla Humberto e Ronaldo, pro cantor Israel Novaes. E aí, gente, em 2019, né, foi parar aí sendo alugado pra Marília Mendonça, até a chegada do isolamento social, onde todos os shows aí foram cancelados, né, gente? Aí não tinha porquê a Marília Mendonça, né, os empresários aí ficarem com o custo de um ônibus ali alugado, sendo que não tava rodando. Então, esse ônibus foi devolvido pra empresa Catedral, pessoal, foi devolvido. Quem sabe você já não andou nesse ônibus, hein, gente? Ele faz a linha Brasília-Goiânia e Brasília-Uberaba. E olha, pessoal, achei esse vídeo de 23 de outubro. Muito provavelmente a Marília Mendonça, pra retomada dos shows, alugou esse novo ônibus aqui, gente. Olha só a alegria do motorista em voltar a pilotar o bruto ali. Olha só que legal, hein, gente? E olha só imagens desse último ônibus que a Marília pegou, imagens aí por dentro, gente. Olha que da hora, hein? E pra encerrar, pessoal, vou deixar pra vocês aí um vídeo feito há dias atrás, do último ônibus utilizado pela cantora Marília Mendonça. Esse ônibus que foi devolvido pra empresa que alugava ele, e agora voltou a fazer linhas normais aí, gente, lá em Brasília, na empresa Catedral. Muito obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até aqui. Compartilhe com quem você gosta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.